Música Pinta-feira é um dia cheio de movimentadores de mercados. Começamos às 6h45 com o PIB da Suíça do quarto trimestre. A economia estagnou no terceiro trimestre, pois o consumo continuou fraco e o crescimento da produção foi moderado. A produção foi subduada. Os anúncios sobre a zona euro serão publicados às 10h, incluindo o IPC preliminar de fevereiro. A inflação anual tem acelerado por causa de preços mais altos de petróleo, mas os formuladores de política do BCE estão prestando mais atenção ao núcleo da inflação. A taxa de desemprego de janeiro sai neste mesmo horário. A taxa tem melhorado pelos últimos cinco meses, e esta é uma mudança bem-vinda. Após cinco anos de taxa de desemprego com dois dígitos, o índice de preços ao produtor de janeiro também sai neste horário. O índice continuou a crescer em dezembro, pois os preços de energia, bens de consumo e de capital subiram. Outro movimentador de mercado conhecido sai a 1h30 da tarde, hora de Greenwich. Atualização semanal de pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos. Os pedidos iniciais subiram em 6 mil na semana que terminou, em 18 de fevereiro, enquanto os pedidos contínuos caíram em 17 mil na semana que terminou, em 11 de fevereiro. Leiders de dólar canadense devem ficar atentos ao anúncio do PIB do Canadá, neste mesmo horário. E este anúncio inclui dados tanto de dezembro quanto do quarto trimestre. Os dados de novembro sugeriram que a economia do Canadá se recuperou em relação à queda de 0,2% do mês anterior. O índice de performance de serviços da Austrália de fevereiro sai às 10h30 da noite. O índice caiu em 3,2 pontos em janeiro, mas continua confortavelmente em território positivo. O IPC do Japão de janeiro sai às 11h30. A inflação anual permaneceu a apenas 0,3% em dezembro. Os preços de alimentos registraram maior crescimento e a energia a maior queda. O PMI de serviços Caixin da China de fevereiro sai a 1h45 da manhã. O índice diminuiu em janeiro, perdendo 0,3 ponto em relação ao maior nível em 18 meses atingido no mês anterior. A confiança do consumidor do Japão de fevereiro encerra a agenda 5. O índice continuou a melhorar em janeiro, atingindo seu maior nível em 40 meses. Você assistiu ao Economic Calendar de quinta-feira, 2 de março. Eu sou Celeste Skinner e voltaremos com o resumo dos anúncios de sexta-feira. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto